Namastê, meus queridos. Eu quero compartilhar meu amor hoje com todas as mulheres, todas as pessoas de Fortaleza. Nesses últimos dias, eu conheci maravilhosas, poderosíssimas mulheres. E eu sou muito grata por compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Eu acredito que esse grupo de mulheres e de práticas continue a se perpetuar aqui em Porto Alegre. E eu vou continuar a te ajudar, a te ajudar, a te ajudar com algumas práticas mais bonitas. E elas vão continuar, o grupo vai continuar trazendo esse apoio para essas práticas. Porque eu acredito que esse meio do caminho é a melhor opção para o desenvolvimento das mulheres. E hoje eu também quero mandar minhas orações e suporte para todas essas pessoas de Fortaleza. que têm um nível de energia um pouco mais baixo, que estão mais necessitadas. Porque a gente ainda está na Lua cheia e é claro que esse momento astrológico influencia muito na vida das pessoas. E eu sei que todas as vezes que algo influencia a gente. E eu sei que todas as vezes que algo influencia a gente. E é por isso que eu, todos os dias... E existem muitas influências e ataques que nós recebemos todos os dias. E existem muitas influências e ataques que nós recebemos todos os dias. Eu sei que em Fortaleza, mesmo quando nós vamos fora das casas, e sentamos para o carro, nós devemos olhar por volta e ser muito atentos. Nós sabemos que em Fortaleza nós temos que ter muita atenção, porque quando nós saímos de casa já estamos aptos a experienciar algo adverso. Porque existe muita violência, muitos ataques, muitos ataques aqui. E, claro, as pessoas têm muito estresse e muito medo internamente. E é por isso que eu protejo, através de rituais, todos os dias as mulheres, porque elas precisam dessa ajuda. É claro que eu também sinto esses ataques e eu também sinto espíritos ruins. Mas eu sei o método de como proteger você, e eu gostaria muito de compartilhar com você, minha querida, para ajudá-la. Eu quero proteger você, eu quero realmente ajudar vocês mulheres. Por favor, me escreva se você precisar de ajuda e eu a ajudarei e responderei. Porque eu vejo que aqui as mulheres são muito poderosas, mas elas precisam de uma certa ajuda. E o que eu sinto é que quando nós somos muito mais estressados, quando nós somos muito, não podemos relater, nós sentimos essa tensa. E essa tensa, infelizmente, pode atrair mais influência e acressão do mundo fora. Porque quando a gente se sente estressada, a gente pode atrair mais violência desse mundo externo e isso pode nos desequilibrar. E o que eu sinto é que às vezes, quando aspectos astrológicos se concretizam de alguma forma, mas os espíritos tentam me influenciar, me atacar através de algumas pessoas. Alguns maus espíritos tentam, através da influência de outras pessoas, me atacar. As pessoas que talvez não tenham confiança em si, ou que não têm proteção dessas forças negativas. E essas pessoas, elas não são protegidas dessas forças obscuras. E como isso geralmente acontece? Esses maus espíritos escolhem a pessoa que eles querem influenciar. Eles começam a manipular e enviar algumas informações negativas, algumas artigos sobre mim. Eles começam a mandar informações erradas, artigos, enfim, informações erradas. E quando eu li esses artigos, eu fiquei chocada. E quando eu li esses artigos, eu fiquei chocada. Em um artigo, eu li que as pessoas escreveram que eu como crianças. Eu não sei se eles são gostosos, mas eu não faço isso. Sim. E em outro artigo, eu li que eu faço muito abuso sexual. Que eu, de alguma forma, falo para as pessoas se prostituírem ou algo do tipo. Eu não posso nem imaginar esse tipo de coisa. Isso é louco. Uma mulher recentemente falou com a minha organizadora e pediu para realmente reservar um horário para falar sobre abuso sexual. É louco, porque ela me perguntou, é onde alguém faz alguma coisa sexual? Isso é muito louco! Esse é um lugar onde existe esse tipo de coisa? É por isso que eu pedi para as minhas organizadoras colocarem na internet que esse tipo de consulta acabou porque nunca existiram. Sim, porque eu não faço isso mais! Eu não faço isso, não mais! Sim, e eu chamo, como você chama em português, celibato. Celibato. E ela, na verdade, é adepta das práticas de celibato. Sim, e celibato porque eu sou uma pessoa muito espiritual e eu direto a energia sexual e sexual para abrir minhas habilidades. Ela redireciona a energia psíquica e sexual dela para a abertura de habilidades psíquicas. É por isso que ela não se interessa por esse tipo de assunto sexual distorcido dessa maneira. Sim, porque a energia, ela é como um tesouro, é uma responsabilidade muito grande, a forma como a gente canaliza esse tipo de energia. Sim, e eu prefiro redirecionar essa energia para a ajuda das pessoas, para abrir minhas habilidades e poderes curtir. E eu prefiro redirecionar essa energia para a cura, para a ajuda das pessoas, para a abertura dos meus poderes psíquicos. É por isso, meus queridos, que eu quis fazer esse vídeo para esclarecer sobre essa informação. Sim, porque você sabe que em todos os tempos há alguma pressão, especialmente nas mulheres. Nos tempos antigos, quando as mulheres eram poderosas e tinham conhecimento, geralmente elas eram queimadas na fogueira. Porque essa sociedade que a gente vive, ela não tem muita espiritualidade no século inteiro. E nos tempos atuais nós não temos esse fogo da Inquisição, mas o que mais temos? Nós temos outra oportunidade para manipular, para manipular, para fazer as pessoas ser feitas. É como a internet, informação, mass media, todos os canais de manipulação. Nós temos outros instrumentos para manipulação e opressão das mulheres e das minorias. Nós temos canais abertos de TV, nós temos uma série de informações veiculadas nas redes sociais sobre isso. Sim, mas eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você está conectado com o seu coração e sabe a verdade que existe por trás do que estou falando. E você tem sabedoria e conhecimento suficiente para não acreditar em qualquer veículo de informação. Porque nós sabemos que existe muita inveja, muitos pensamentos negativos em torno do trabalho, de quem realmente transforma pessoas. E esses maus espíritos também trabalham através de pessoas. E é claro, quando essas pessoas se abrem para esse tipo de frequência de comportamento, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? Infelizmente, essa pessoa vai perder saúde, vai perder a felicidade, vai perder a harmonia de vida. E é por isso que eu digo neste vídeo, vamos rezar por essas pessoas que não estão conectadas com a sua essência. Que estão suscetíveis a ataques, manipulações de espíritos ruins. Vamos rezar por eles e pedir que as suas almas sejam libertadas. Namastê! namastê! kto